Mais uma vez, nesse São Pedro maravilhoso de Angico, só mesmo só tem que agradecer a Deus, né, por estarmos aqui hoje de vida e fazer mais um repertório que machuca pra apaixonar o coração de cada um de vocês que estão aí embaixo, viu? Deus abençoe vocês, muito obrigado, tamo junto, expectativa a mil! Melhor que ele, melhor que ele, mas eu duvido, mas o que é, ouvido o que ele faz, o texto do que já fiz por você, Toma, que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não prece, vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis tomar, que ele nunca faça o que você me fez, e a sua diferença também já cansei, Segue a sua vida, vai, me deixe em paz, não me dá viola, mas eu sou almeida! Quero ser... E no lugar das algemas, usar alianças, com seu nome gravar, quero ser cor... Detenado... De nada que sem direito, apagar a fiança, eu juro te amar, me morrer de seu lado... Era o seco... Detenado... E no lugar das algemas, usar aliança, com seu nome gravado... Era o sem coordenado Sem direito a amar não me ensinou Eu juro te amar, tu é do seu lado Chama, chama, banda! Será que tudo vai passar? Será que vai dominar, senhor? Mas isso vai passar Na vida tudo passa, se eu não vou, não vou Mas você glória Eu só espero que você encontre alguém melhor que ele O melhor que ele Mas eu duvido, vai! Mas eu duvido Duvido que ele faça o texto do que já fiz por você Eu quero ouvir a praça cantar comigo alto Canta aí, vai, canta aí assim, ó Tomara Já que você disse que o meu amor não prece Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara E ele nunca faz o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Cega a sua vida Vai, me deixa em paz Tá sofrendo? Ou me procure mais Tomara E você tenha feito a escolha certa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Tchau Tchau, tchau.